Olá, estamos iniciando mais um programa Personalidades. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui comigo Eva Leal, que é uma empreendedora que tem uma história de superação incrível e que com toda certeza vai te impressionar. Eva, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade em estar aqui e eu tenho certeza que será um programa especial. Eu que agradeço, Pamela, pelo convite de estar aqui. E olha só, a você aí de casa que ainda não conhecia a Eva, Eva, você hoje empreende em Marabá com a Eva Story, com certeza você já ouviu falar de Eva Story, afinal de contas é uma loja bem atuante nas redes sociais, é moda feminina, também masculina que você trabalha, né Eva? Sim. E agora, semana passada, inaugurou mais uma loja em Marabá, agora no Núcleo Cidade Nova. Eva, de onde vem a tua história com o empreendedorismo? Pam, a minha história já vem desde a minha infância, né? Quando eu morava no Maranhão, nasci no interior do Maranhão, na Roça. Fiquei na Roça até os 12 anos de idade com meus pais, depois eu vim pra Marabá, eu cheguei a Marabá com 13 anos, né? Quando eu morava lá na Roça com meus pais, eu ajudava minha mãe na quebração de coco, meu pai no tempo da coleta de arroz e eles vendiam o alimento pra poder ajudar no sustento de casa. E quando eu vim pra Marabá com os meus pais, alguma das minhas irmãs já morava aqui em Marabá. E eu fui morar com uma das minhas irmãs e meus pais foram morar em outro bairro pra me cuidar da casa da minha irmã e da filha dela e estudava no período da tarde, porque a minha irmã trabalhava, né? Todas tinham que trabalhar pra gente poder ter algo, né? Melhor. Eva, e pra quem te conhece hoje e vê você à frente de duas lojas gerindo moda feminina, fazendo todo o processo de varejo, de compra, de tudo isso, de onde veio a tua expertise pra lidar com o varejo? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, minha primeira experiência de vendas. Eu fui trabalhando ao longo do tempo, ganhando experiência, ganhando conhecimento. Em 2010, eu engravidei da minha filha, né? E tive a minha filha no final de 2010, juntamente com a perda da minha mãe. Então, assim, foi um momento muito difícil pra nós e pra mim, pra mim ser mãe solteira, cuidar da minha filha e cuidar ainda da casa, né? Porque tomar de conta de uma casa não é fácil. Sim. E eu trabalhei até em 2013. Em 2013, eu tava com uma carga emocional muito grande. Eu estava no início de uma depressão e muita coisa. Mas eu não tava conseguindo auxiliar. E eu pedi conta da empresa que eu trabalhava. E quando tava faltando três dias pro meu aviso encerrar, uma amiga minha que trabalhava comigo chegou pra mim e falou assim, amiga, por que você não vai vender roupa pra você? Você vai ter mais tempo pra ficar com a sua filha, pra cuidar da sua casa. Aí eu falei pra ela assim, mas eu não sei vender roupa. Ela falou assim, você sabe, você vende aqui. Sim. E aí eu fui com aquele pensamento, né? Aquela voz na minha mente. E depois saí da empresa, peguei os meus direitos trabalhistas e viajei. Fiz a primeira compra. Foi aonde começou. Cheguei, né? Vendi tudo. Eu fiquei sem mercadoria, sem dinheiro. E com dois meses eu retornei à Goiânia. A minha irmã morava em Goiânia já na época, né? Eu tive todo o apoio da minha irmã, porque ela ficava com a minha filha. E eu saía pra fazer as compras. Excelente. Então assim, a sua base no negócio hoje é muito... Eu acho que realmente o que nos inspira é isso. Porque se você não conhece a Eva Store, você vai ter a oportunidade de conhecer. E ver que se tratam de lojas realmente muito bem elaboradas. Agora, recentemente, a loja da Cidade Nova é uma loja linda, gigantesca. E quando você olha tudo aquilo, você às vezes não sabe como começou, né? E começou pequeno, começou como sacoleira, digamos assim, né? Porque é uma profissão que já existe há anos. E é muito bonito olhar pra tua história, Eva, e ver que você, passo a passo, degrau a degrau, por mérito e esforço seu, você foi construindo o que construiu. E eu acho que de fato é o que mais realmente toca, não só a mim, mas com toda certeza quem está em casa. Pra você, porque a gente sabe que tem vários percalços, né? Empreender tem muitos percalços, realmente é muito desafiador. O que te faz realmente não desistir? O que te impulsiona? O que de fato te alicerça no empreendedorismo? Hoje, Pâmela, porque foram muitos desafios, né? A vencer, até porque eu comecei no meu quarto. Eu tinha uma bis na época, né? Eu saía fazendo entrega, buscando, e eu olhei sempre pra dentro de mim. Eu falei que eu poderia conseguir, né? Comecei a acreditar, e eu fui construindo aos poucos. Na época, eu não tinha vontade de colocar loja, não tinha. Quando alguém me falava de loja, eu falei, não, não vou colocar loja. Mas quando foi em 2015, eu recebi um convite da minha irmã pra fazer a campanha de Ana. Eu fiz a campanha de Ana, porque eu tava há alguns tempos já bem desanimada, bem desacreditada. Então, o pouco que eu tinha, pra mim, tava bem. Sim. E depois que eu fiz a campanha de Ana, que o tema era reinar em vida por meio de Jesus. Ali despertou sonhos dentro de mim novamente. Vontade de crescer, de construir. E no mesmo ano, a minha irmã me convidou, que tem um salão, né? Na Velha Marabá, pra dividir o espaço com ela, pra colocar junto a loja. E eu fui. Na época, eu fui dois metros em um quadrado bem pequeno, o espaço que eu coloquei a loja, né? Só, apenas a vitrine, que era grande. E ali eu fiquei um ano com ela, depois a gente mudou pra Antônio Maia. Quando eu mudei pra Antônio Maia, já fiquei na frente, um espaço bem maior. E ela na parte de trás. Então, quando eu olhei pra aquele espaço, eu já vi uma loja. E aí, já vi dentro de mim que eu poderia conseguir... O sonho já tava sendo realizado, a primeira loja já aparecia com boutique. E eu fui construindo aos poucos, né? Eu não tinha fundo de caixa, foi tudo... Foi aos poucos que eu fui construindo. Teve muitas lutas, muito medo. Principalmente o medo. O medo de não conseguir, de não conseguir honrar com os compromissos. Medo de comprar, porque fui abrindo as portas pra comprar marcas, né? E marcas não se compra pouquinho, né? O valor já é mais alto. E assim, já veio medos. Mas, eu sempre me apeguei com Deus, com oração. A oração hoje é a base de eu estar onde eu estar hoje. Eu oro muito, eu jejum muito. Eu sempre apresento a Deus a minha vida, meus negócios. Eu coloco Deus em primeiro lugar. Porque a demais coisa, Ele acrescenta. Sim. E Ele tem acrescentado na minha vida. Então, se tem um convite pra mim, um aniversário, ou a igreja, eu prefiro ir pra igreja. E assim, eu tô vencendo, dias após dias. E quando eu fui colocar a loja da cidade nova, Cheguei a comentar com algumas pessoas, né? Umas falaram sim, outras não. Mas eu já tinha, esse sonho já tava no meu coração. Eu já tinha mais de dois anos que eu tinha vontade de vir pra cidade nova. Sim. E eu conversei um dia com a pastora, ela falou assim, Olha, Deus vai te dar um ponto assim. Eu falei, amém. Eu tomei posse. Sim. E aí, né, eu tomei posse, fui atrás do ponto, consegui o ponto no valor que ela falou pra mim. E aí eu agi, quanto tempo, porque só tem dois meses, né? Sim. E, graças a Deus, assim, com muita luta, com muito choro, foi muitos desafios, eu não tava conseguindo as pessoas pra montar equipe e também pra trabalhar na obra. Mas eu apresentei a Deus tudo, tudo. E graças a Deus eu consegui inaugurar a loja, que foi agora dia 3 do 12, né? E foi a inauguração linda, linda. Você estava lá presente. Sim, casa cheia, graças a Deus. Casa cheia. Do jeito que eu orei, do jeito que eu pensei, Deus fez melhor, porque quando eu entrei dentro da loja, eu falei, nossa, é minha essa loja. Porque tava muito bonita, né? O Ralf foi lá, decorou. Então, assim, foi algo mesmo, assim, que Deus realizou. Não foi só ele. Com certeza. E olha, o que mais me chama atenção na história e no testemunho da Eva é o quanto que, de fato, Deus, quando ele chega na vida de uma pessoa, ele vem pra reconstruir, né? Pra reconstruir, pra trazer à tona os sonhos que estavam adormecidos. Deus realmente é um Deus de abundância, sabe? E é muito lindo ver como ele atua nas nossas vidas, né? Porque ele pega uma pessoa e ele tira o medo, né? Porque o medo é algo que nos paralisa. E ele lança fora todo o medo. Por isso que o convite que ele faz, né? Que nós estejamos ao caminho dele. Que nós iremos, vamos até ele. Porque ele vai retirar de nós o nosso fardo, né? Pesado. E ele vem com um fardo que é leve. É exatamente isso que ele faz. E dentro desse fardo pesado que ele tira da gente, é o medo. E uma coisa que muito me chama a atenção nas falas da Eva é o quanto que a nossa oração, ela tem que ser movida por fé e nossas atitudes têm que ser movidas por ação. Porque Deus nos abençoa e em seguida vem o meu agir. Eu buscar e fazer com que as coisas possíveis a mim aconteçam. Porque o impossível ele provê, não é isso mesmo, ela? Isso, o impossível. É assim, o que mais assim, que eu olho pra dentro de mim hoje e vejo da onde eu vim e da onde eu estou hoje. Hoje as pessoas me reconhecem, né? Como uma outra mulher. Mas eu não esqueço da minha origem. Sim. Eu vim de uma família muito humilde. Uma família onde a gente não tinha condição financeira de construir apenas nada. Sim. Mas quando eu aprendi que em Deus eu poderia todas as coisas, eu poderia vencer, que eu sou abençoada, porque Deus já nos abençoou em todas as áreas da nossa vida. Sim. Eu falo, Deus, então eu já sou abençoada. Então eu preciso dar um passo, eu preciso avançar, eu preciso construir. E graças a Deus, assim, eu orando, eu jejuando, eu estou conseguindo. Eu ainda preciso de mudar muito, ainda preciso de aprender, ainda me vejo assim, não criança, né? Porque essa fase de criança, tanto na idade como no espiritual, já passou. Hoje, graças a Deus, já aprendi muito. Mas eu ainda estou aprendendo, dias após dias. E Deus tem colocado pessoas muito especial na minha vida pra me ajudar. Quando eu passei por uma crise muito grande, 2017, financeira, eu orei pedindo a Deus uma luz. Eu falei assim, Deus, se eu fechar a minha loja, de que eu vou viver? E eu orei a Deus pedindo uma luz. E Deus me deu, Deus colocou a pessoa certa pra me ajudar, pra conversar, né? E a pessoa me ajudou em tudo. E na época, eu fiz uma promoção, e a promoção aconteceu. E eu consegui bater a meta que Deus colocou no meu coração. Então, assim, hoje eu já venci muitas, muitas lutas através da oração, através da minha intimidade com Deus. Porque hoje eu me vejo uma filha amada, uma filha abençoada, uma filha herdeira das promessas de Deus, que eu posso todas as coisas. E assim, Deus está fazendo na minha vida. Que lindo! E olha só, gente, realmente um dos motivos pelo qual eu a convidei pra estar aqui hoje é porque a Eva, ela tem uma história que de fato nos comove, nos impulsiona. Porque você vê que de fato vem de um contexto improvável. E aí, quando existe o elo, porque às vezes quando a gente ainda não tem Deus, mesmo que nós estejamos com a força dos nossos braços, as coisas não fluem, né Eva? Não. Mas quando a gente vem pro espiritual e de fato reconhece Deus como nosso Senhor e Salvador, tudo acontece, porque aí vem o mover. O que era impossível pra Deus, Ele faz realmente, torna possível. E aí, o que de fato enche os olhos, né? É lindo ver. E mais importante, quando nós fazemos de Deus a nossa prioridade, quando nós não negociamos a prioridade que Deus tem em nossas vidas, o quanto que Ele provê todas as coisas. E isso tem acontecido de forma inoimprovável, porque na pandemia, muito se tem falado da crise econômica. Muito pouco tem se aberto de lojas recentemente. Sim. E mesmo nessa situação, a Eva está movida por fé e por ação, abrindo uma nova loja. Sim, Pã, pela fé mesmo. Pela obediência também, né? Porque além da fé, a gente tem que obedecer aos princípios, né? E eu sempre peço pra Deus, Deus me ajuda, Deus me ensina, abre o caminho pra que eu possa passar. E Deus tem feito. E, como você falou aí na pandemia, né? Quando chegou aqui em Marabá em 2019, eu falei, Deus, e agora? Eu só tenho o Senhor. E eu me apeguei verdadeiramente com Ele, Pã, com jejum, com oração, e eu venci. E pra glória de Deus, um boleto meu que foi protestado, o dinheiro ficou retido no cartório e eles me reembolsaram esse dinheiro. Então, Deus cuidou de mim em loja fechada. Deus enviou cliente pra comprar. Comprar à vista no dinheiro. Batia na minha porta e a gente vivia naquele momento difícil, né? De medo, porque era vigilância também, né? Sim. Mas a gente deixava entrar e a gente vendia. Então, Deus cuidou de mim em cada detalhe. e também até me despertou pra me fazer provador, porque eu era muito tímida, eu tinha medo, eu tinha vergonha. E tudo isso, hoje, né? Desabrochou. Tudo isso desatou na minha vida. Hoje eu faço meu provador, hoje eu sou mais comunicativa, hoje eu falo mais de mim, me arrumo mais, me cuido mais. Então, Deus, assim, Ele fluiu na minha vida através da minha busca. e um livro também hoje que eu tenho muito como referencial na minha vida é o da Joyce Meia, Campo de Batalha da Mente e tem um também que eu gosto muito, é a Mulher Confiante. Mulher Confiante da Joyce Meia também, que eu comecei a ler esses livros e me ajudou muito a ser essa mulher que eu sou hoje. Essa mulher forte, determinada, corajosa, uma mulher que acredita e está acontecendo através da minha decisão. Excelente. E olha, para você aí de casa já fica as duas indicações de livros que facilmente você vai encontrar em livrarias cristãs que com toda certeza vai impulsionar a você. E a você que está cabisbaixa, não está vendo perspectiva de vida, nunca é tarde para o mover de Deus na sua vida. Você realmente só precisa entregar, confiar e agir, porque realmente é isso. Deus tem realmente uma nova história, Ele quer realmente pegar os seus sonhos que estão adormecidos e trazer luz para tudo isso. Porque Deus é um Deus de prosperidade em nossas vidas. E eu acho lindo quando eu começo a ver histórias que nos impulsionam e a Eva é realmente uma prova disso. E o testemunho dela é totalmente ligado à fidelidade a Deus. Eu vou para um breve intervalo, mas já já nós voltamos com mais para vocês, viu? Tchau!